De repente dá uma vontade de te olhar, de mirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar, sorte ou azar, isso é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar, e com você mulher, bom é amar E com você mulher, bom é amar Oh, 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 oh